Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus, muitos me perguntam o teu momento Tu estás dentro de mim, minha alma se abatou Mas tu abriu a mão em tudo que escondeu E tua presença, oh, adeus, quando eu chorar Vou me lembrar que até aqui Oh, Jesus, minha dor, digo a minha alma Esperarei Deus, pois aí eu roubarei Eu roubarei Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim, minha alma se abatou Na sua mão, tudo me escondeu Em tua presença, oh, adeus, quando eu chorar Vou me lembrar que até aqui Só não me escondeu Deima minha alma Esperarei Deus, pois aí eu roubarei 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 Em meio a provação Em meio a estudar Eu roubarei Eu roubarei Eu roubarei Eu roubarei Eu roubarei Teu nome Senhor Amém.